Olá, meu nome é Poliana, sou engenheira ambiental, graduada pela Néstor de Presidente Prudente, sou gestora ambiental, atualmente sou como diretora de divisão de meio ambiente da Supervincia de Agroesburgo Meio Ambiente da EMA Ambiental e sou gestante do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para Gestão e Regulação de Recursos Hídricos Prof. Água. É um prazer estar aqui administrando essa palestra no primeiro fórum online de educação e meio ambiente de sustentabilidade. Vou tratar com vocês sobre a educação ambiental para gestão de resíduos sólidos. Bom, primeiramente, eu estou trazendo para vocês algumas definições sobre educação ambiental, definidas por Aziza de Sábia e por Capra. Então, eu vou fazer uma breve leitura. Então, por Aziza de Sábia, a educação ambiental é uma ação destinada a reformular comportamentos e recriar valores perdidos ou jamais avançados. É a busca da reflexão constante sobre o destino do homem para seus recursos naturais e ao futuro do planeta. Por Capra, educação para uma vida sustentável envolve uma pedagogia centrada na compreensão da vida, uma experiência de aprendizagem no mundo real que supere a nossa linha nação da natureza e reacenda o senso de participação e um currículo que ensine às nossas crianças princípios básicos da sustentabilidade. Então, nós podemos perceber que tanto na definição de Aziza de Sábia como de Capra, a educação ambiental é um instrumento de mudança, de mudança de percepção, de mudança de cultura, de modificação de hábitos. Eu gosto muito desse fluxograma utilizado pelo Instituto Piagassu, que traz em seu centro o respeito e o cuidado com o meio ambiente e, a partir dele, uma série de outras ações que envolvem a contextualização do homem dentro do ambiente. Então, a valorização dos saberes e técnicas tradicionais, que eu acho muito importante essa ação, porque você leva em consideração o que o indivíduo já traz consigo, de saber que ele já possui na sua vida, no seu estilo de vida e tudo mais. Então, busca pela melhoria da qualidade de vida, compreensão das demandas locais, participação comunitária, ética, visão crítica e sistêmica e conservação e manejo sustentável. Eu vou trazer, vou passar para vocês aqui um breve histórico sobre a educação ambiental no mundo e no Brasil. Então, a educação ambiental começa a partir da Segunda Guerra Mundial, quando começa a haver a percepção de meio ambiente, de natureza. Na Conferência de Estocolmo em 1972, é inserida a temática da educação ambiental na agenda internacional e, através da Unesco e do PNUMA, é elaborado o PIE, que é o Projeto Internacional de Educação Ambiental. São estabelecidas as finalidades, os objetivos, os princípios, os orientadores e as estratégias para a promoção da educação ambiental. O PNUMA, que no Brasil, em 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz como um dos seus princípios a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, como objetivo de capacitar a participação ativa na defesa do meio ambiente. Em 1988, através do artigo 225 da Constituição Federal, o Poder Público é incumbido de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a consciência pública para a preservação do meio ambiente. Na Rio 92, o MEC, através de um workshop, ele elabora a Carta Brasileira para a Educação Ambiental para a Planeta Aguação Ambiental no nível de ensino superior. Em 1999, a gente tem o PNEC, que é o Plano Nacional de Educação Ambiental. O PNEC, em 2004, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental. A Conferência Nacional de Meio Ambiente traz a ampliação dos investimentos em programas de educação ambiental voltados à questão dos exibus sórdos, estimulando a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação correta dos exibus sórdos por meio de ações de educação ambiental. A política do aqui no estado de São Paulo, de educação ambiental, trata que a educação ambiental deve desenvolver programas, projetos de exibus sórdos e, por fim, 2010, a política nacional de exibus sórdos para a educação ambiental como um instrumento e exige que ela esteja presente como conteúdo mínimo nos planos municipais que estão entregados de exibus sórdos. Não. O mais importante da educação ambiental em todas as temáticas, seja a arborização urbana, resíduos sórdos, meio ambiente como um todo, é o que o indivíduo se sente inserido no contexto. É você trazer ele para dentro do ciclo do resíduo sórdos. Então, aí eu trouxe essa charge, que é muito interessante, que fala assim, meu filho, um dia tudo isso será seu. Na verdade, não será seu, ele já é seu. Então, o indivíduo tem que sentir parte do ciclo de geração até a destinação, do ciclo de resíduo, desde a geração até a destinação final. E isso ele só vai conseguir sendo inserido no contexto, inserido nessa realidade, mostrando para ele que ele é responsável, que ele é corresponsável, desde a geração até a destinação final do ciclo de sórdos. O que é uma outra charge, quando foi publicada a instituída a leite do sódio, a plana de agência do sódio. Então, o marido na venda do jornal e a mulher falou, vamos ter que mudar, sim, os nossos árbitros. Então, precisou o resíduo, o problema bater na parte das pessoas que tivemos que estão milhados no meio do lixo, para que fosse feita alguma coisa. E que a esperança existe, sim, existe e está na mudança de hábitos das pessoas. Então, o que você está jogando aí? Esperança. Eu estou mudando minha atitude. Então, a esperança está na mudança de atitude. A esperança de mudança está na mudança de atitude. E isso é conseguido através da educação ambiental. Essa imagem, eu acho muito interessante, é que ela mostra justamente essa inserção do indivíduo no contexto. Então, ele fala assim, que você joga no oceano, volta para você. Então, somente no oceano pacífico, que está lá em termos, a imagem de dois sushis de plástico, somente no oceano pacífico, os peixes ingerem entre 12 e 24. mil toneladas de plástico por ano. Um a cada dez peixes na região possui dejetos industriais em seus estômagos. Imagine quantos deles chegam à sua mesa. Você está comendo algo que você não sabe se é realmente peixe, né? Porque ele já sofreu tanto com a poluição, com o pulo, que você acaba ingerindo aquilo que você jogou num rio, que você jogou na rua, que foi para a galeria de água, que chegou no rio e que foi para o oceano e que o animal se alimentou dele e você está ingerindo tudo isso. Então, uma outra coisa que nós temos que tratar quando a gente fala de educação ambiental quanto a resíduos sólidos, é a destinação final. E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele nos diz que a forma correta de disposição final de resíduos sólidos é o atelo sanitário. Então, os ateus controlados, como vocês podem ver na figura, na primeira figura do lado do atelo sanitário com um X, é um ateu controlado que simplesmente se abria um bala, jogava-se o visível nessa bala e cobria com terra. Isso contamina o solo da mesma forma que um lixão. Então, ele é apenas um ateu controlado porque você joga o ateu em cima. E o lixão que a gente pode ver na figura abaixo, que é a forma mais, era a forma mais utilizada até então nesses dois sentidos. E isso acarreta problemas de contaminação do solo, sol preático, atrai vetores, atrai o rio luz e tudo mais. Então, a forma mais indicada, a forma indicada na polícia nacional de resíduos sólidos é a disposição final em aterros sanitários. Aterros sanitários, eles têm metodalização, ele tem um controle de churume, coleta de churume e de gases. Esses gases, esse churume, ele é tratado em lagoas de tratamento. E ele tem um plano, um plano de projeto final, em que ele continua sendo monitorado, colocado um revestimento de grama, plantado árvores e tal. Então, ele tem todo um monitoramento. O que não acontece com a ter o controlado e nem lixão. Bom, algo que é importante também ser tratado é a permanência dos resíduos no ambiente. Então, isso já faz com que mude a percepção das pessoas de que o lixo acaba, o resíduo sólido acaba, quando eu coloco ele na lata de lixo. Ele não acaba aí. O papel demora uns 3 a 6 meses para degradar o copinho de plástico 100 anos, o vidro cerca de um milhão de anos, o pneu ninguém sabe a um certo plano. Então, assim, na natureza, onde nada se cria, tudo se transforma, onde tudo é um ciclo completo, infinito e constante, o animal morre ali, ele já decompõe aquele carbono, o gênio, todos os seus componentes voltam para o solo, para a atmosfera e existe um ciclo ali, infinito. Mas, na área urbana, onde você tem a industrialização, a produção exagerada de resíduos sólidos e o autoconsumismo, isso já não dá conta mais. Você tem um ambiente totalmente impermeabilizado, totalmente modificado. Então, isso não existe mais. Então, é importante saber que o lixo não é o fim daquele material. Ele continua no ambiente. E, como eu havia dito, a política nacional de resíduos sólidos, ela trata o artigo sanitário como uma situação final. Mas, porque não inserir, através da educação ambiental, a ideia de que os municípios, os estados, o Brasil todo precisa de centros de valorização e recuperação de esses resíduos, onde, deixando o final desses resíduos, não seja o artigo sanitário. Então, tem um resíduo de construção civil, onde eu aproveito ele, o tri, o peneiro, eu uso na estrada rural, eu uso como base de asfalto, eu pego meu resíduo reciclado, papel, vidro, não faço ele voltar para o ciclo produtivo. Eu pego os resíduos orgânicos e envio para as linhas de compostagem, transformo em adubo, o resíduo de poda também, o truturo, transformo em adubo. Os resíduos eletroeletrônicos, que a gente sabe que os componentes presentes nesses materiais, eles têm muitos metais que podem ser retirados e voltados no ciclo produtivo. As lâmpadas, tudo isso, pode sim ser recuperado, valorizado e voltar para o ciclo produtivo. E com isso, eu tenho imensos benefícios. Então, o papel, a cada mil quilos de papel que eu consigo, apresenta a gente a árvore. A cada mil quilos reciclados de plástico, eu tomo milhares de litros de óleo de petróleo. E esse benefício, então, eu vou quebrar esse ciclo produtivo de extrair, extrair, transformar, poluir, liberar gases de pet-suco, comercializar, acumular e vou descartar, vou ensinar, vou mandar para o lixão, para a pele. Não, eu vou quebrar esse ciclo e vou transformar, vou comercializar, vou recusar, vou repensar, vou reciclar, vou reciclar, vou reutilizar, vou enviar no meu resíduo, aqui eu coloquei uma operativa de catadores, mas poderia ser uma usina de compostagem, por exemplo. E vou encaminhar para a usina recicladora e vou cortar a parte da extração. Vou extrair bem menos matéria-prima do meio ambiente. Então, quais são os benefícios? Então, as pessoas têm que estar cientes de quais os benefícios. Se eu fizer isso, se eu reciclar, se eu reutilizar, qual vai ser o benefício que eu vou trazer para o meu ambiente? O que eu vou trazer de bom? Então, primeiro, essa pessoa tem que saber que os impactos positivos dessa atitude, elas vão além da área onde os resíduos são gerados, né? Pois a reciclagem de resíduos urbanos, ela reduz o consumo de água e energia, ela diminui a necessidade de matéria de cima, virgem renovável e não renovável, ela minora a poluição íntrica, ela diminui a área urbana, ela despedida com a terra, ela aumenta a sua vida útil, ela eleva a estabilidade climática, devido a menor emissão de gases de efeito estufa, e ela diminui o impacto ao patrimônio natural. Então, além disso, é importante as pessoas saberem da logística reversa. A logística reversa, alguns materiais como agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos verificantes, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, você pode devolver na loja que você comprou, e esse logista, ele tem que devolver para o fabricante. Então, esses materiais que eu acabei de falar, esses produtos, é obrigação do logista recolher, por exemplo, ah, quebrou meu rádio, eu não quero o gelé no lixo, eu vou lá na loja que eu comprei, e fala assim, não, você devolve para o fabricante. É obrigação isso, as pessoas não sabem disso. Por isso, não existe uma pressão para que as empresas se regularizem quanto a isso. Um caso interessante, vou mostrar agora para vocês, que as fabricantes de pneus, elas se uniram, e elas, numa associação que chama Reciclaíde, e, por exemplo, o município que eu trabalho, que é a Olimpia, ele tem um convênio com a Reciclaíde, e ele envia os pneus para reciclagem. Então, a Reciclaíde, ela envia uma carreta, gratuitamente, e ela envia esses pneus para reciclagem. Então, aqui, tem volumes de pneus destinados, aí já foi destinado 3.123.517.453 pneus, os pontos de coleta, de onde encontrar e tal, é bem bacana. Então, esse é um exemplo do que já está sendo feito quanto à logística reversa. Bom, aqui os 5 M's, que eu já tinha falado no ciclo, que é importante nós inserirmos essa percepção nas pessoas, que é a de repensar. Então, repensar os hábitos, as atitudes de consumo, os padrões de produção de descarte adotados. Você não vai comprar aquela bolacha que tem 5 embalagens, igual a bolacha, por exemplo. Eu vou reduzir, eu vou evitar o desperdício, consumir menos produtos, preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. Eu vou recusar, eu não vou consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos e que não sejam essenciais. Então, vamos pensar, essa empresa, ela é ecologicamente correta? Vamos investigar. Essa empresa, ela se utiliza de trabalho escravo para produzir o material? Então, vamos pesquisar, vamos estar mais ligados nessas questões. O que a gente realmente está comprando? O que a gente está consumindo? Vamos reutilizar, aproveitar, aumentar a vida útil dos produtos, de forma a evitar que determinados produtos vá para o lixo, que vão ser criativos, inovar e reciclar, que é transformar os materiais em matéria-prima para novos produtos por meio de processos industriais ou artesanais. E isso tudo é possível e é, assim, mais fácil através das parcerias. Então, o órgão de meio ambiente tem que fazer parceria com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual de Educação, para desenvolver os programas, para estar dentro da escola capacitando os coordenadores pedagógicos, os diretores, os professores, para que eles passem isso para os alunos, para que os alunos sejam multiplicadores dessa mudança de percepção quanto ao meio ambiente. Outra parceria importante é com o terceiro setor, com as empresas, com as universidades, por exemplo, o plano de resíduos sólidos, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos de limpa foi desenvolvido por uma universidade. Convênios estaduais, como o FECOP, por exemplo, que é um estado de prevenção e controle de poluição, que nos trouxe verbos, por exemplo, para construir o nosso ecoponto, que é um local de segmentos de vívidos encicláveis, de eletroeletrônicos, de lâmpadas, resíduos de pontos sensíveis até o metro público, com madeiros volumosos, que através desse convênio foi possível a construção do nosso centro de viagens de resíduos recicláveis, onde atua a cooperativa Amigos da Natureza. O governo estadual e o federal nos amparam com algumas ferramentas que podem ser encontradas no site, tanto da Secretaria Estadual de Educação, que tem algumas publicações. Um dos próprios educadores ambientais, está, então, que a gente tem uma construção, ecotriz, dos sólidos, também tem um consumo sustentável, está todos no PDF, conta muito material. E o Ministério do Meio Ambiente, ele tem também alguns materiais e alguns vídeos para serem tratados também em forma de capacitação, com os professores, talentosos, o que tem tem aqui bastante coisa, tem aqui a qualidade seletiva, tem aqui máscara, Tem algumas composteiras, modelos de composteiras... O material técnico tem vários pontos que podem ser tratados... Tem algumas composteiras, modelos de composteiras, modelos de composteiras... E aqui é bem bacana... Eles tem uns vídeos... Esses vídeos são bem interessantes... Elas separem o lixo e acertem na lata... Tem sobre a garrafa pet, sobre a latinha, sobre o iceberg... Tem vários vídeos bacanas aqui que podem ser usados... Bem legais... Outra ferramenta é o terceiro setor... A Tetra Pak são as empresas... A Tetra Pak também tem um programa bem legal... Que é o Cultura Ambiental nas Escolas... Até o município de Olímpia participou de uma oficina... Oferecida pela Tetra Pak... E por esse programa Cultura Ambiental nas Escolas... E no site tem bastante material também... Tem projetos que estão sendo desenvolvidos... Tem bastante coisa... É bem bacana... Se a escola... Ela insere o projeto dela dentro do site... Ela ganha kits... Ela ganha brinquedos... É bem interessante... A Tetra Pak também disponibiliza essas placas... Feitas com... Reciclagem de caixinha Tetra Pak... Para fazer os pegos... Os pontos de entrega voluntárias... Bem legal... Os kits... E o jogo... E agora eu vou dar um exemplo... Da abordagem da educação ambiental... No município de Olímpia... Então foram desenvolvidas reuniões... Com coordenadores pedagógicos... Para capacitação... Eles foram instruídos... Porque nesse momento... Em que ocorreu esse projeto... Estava se instalando... Na município de Olímpia... A cooperativa... A cooperativa de catadores... A cooperativa de reciclagem... E até início... A coleta seletiva também... Então os coordenadores... Eles foram instruídos... Para tratarem sala de aula... De forma transversal... Sobre o que era o cooperativismo... Sobre o seu símbolo... Seu funcionamento... Como que era importante... Os catadores estarem... Unidos... Nesse formato de trabalho... Como essa organização... Seria importante... Para a coleta seletiva... De recicláveis na cidade... Então como produto desse trabalho... As classes deveriam surgir... Um nome... Para a cooperativa... De catadores... Um mascote... E uma paródia... Para a coleta seletiva... Então aqui está... A reunião... Que a gente fez... Uma das reuniões... E essa é a oficina... Que a Petra Pak... Promoveu... Para os coordenadores... Pedagógicos... Aqui um pouco... Do que foi feito... E... De todos os trabalhos... Em três... Para as seleções... Três... De cada categoria... Então... Nossa cooperativa... Com as seleções... Três... O mascote... Três... Para o dia três... No dia 19 de novembro de 2014... Realizou-se a apresentação... Das atividades... Desenvolvidas... Pelas escolas... Dos cooperados... Os cooperados... Eles estavam presentes... Eles... Ajudaram na escolha... Eles... Como... Principais... Ali... Atores... De todo o projeto... As paródias... Ficaram muito boas... E... As três... Foram... Selecionadas... O mascote... Foi o Garrafito... E o nome escolhido... Para a cooperativa... Foi o Amigo da Natureza... Então... Aqui está o dia... Da apresentação... Né... E... A gente teve... Como resultado... A instituição... Da lei... De política municipal... Da política municipal... De educação ambiental... Dessas turísticas... De Olímpia... É... Os trabalhos... Das escolas... Passaram... Para melhorar... As paródias... Foram gravadas... No estúdio... O mascote... Ele... Foi melhorado... E passou a ser usado... Nos conflitos... De concentração ambiental... Sobre a reciclagem... E as paródias... Foram utilizadas... Estão sendo utilizadas... Para... Divulgação... Da coletiva... No município... Quando o caminhão... É... Faz a coleta... Então... O nome... Da cooperativa... Ele... Foi... É... É... Registrado... Né... Como cooperativa... De trabalho... Produção de... Recicláveis... As artísticas... Geralmente... A natureza... O garrafito... Ele... Passou... A ser utilizado... No pancleto... De concentração... Ambiental... Jingle... Né... Vamos... Um pedacinho... Tudo se transforma... Se recicla... Vamos... Nosso lixo... Separar... Com cinco R's... E colaboração... É que nasce a conscientização... Tudo é questão de vontade... Só tem que separar... Preste atenção... R... Pensar... Recusar... Reduzir... Reciclar... E reutilizar... Deixa o transformar... Que se reciclar... É o planeta... Que necessita... Vamos... Vamos... Vamos ajudar... Vamos lá... A cooperativa... A selecionar... Pense... Pense... Com a cabeça... A população... Pronto... Ajudar... Nosso planeta... Um pedacinho... Da música... Toda a paródia... E o resultado... Mais importante... Que eu considero... Foi a implementação... Dos pontos de entrega voluntária... Nas escolas... Um ponto comum... De transformação... Em todo aquele... Bairro... Onde ela está... Inserida... Porque... As... Os pés... Eles foram instalados... Na escola... Não somente... Para os alunos... Levarem... Os materiais... Da sua casa... Mas... Para que... O bairro... As pessoas... Estassem... No bairro... E que os moradores... Levassem... Os seus resíduos... Até a escola... Isso é muito importante... E foi... Uma ação... Que deu certo... Então... A gente concluiu... Com esse trabalho... Que a gente conseguiu... Inserir... A percepção... De responsabilidade... Compartilhada... Nos alunos... Desde o processo... De direção... Do resíduo... Até... A destinação final... E... Que a educação ambiental... Foi uma importante... Ferramenta... De mudança... Na percepção... Na motivação... E... Estímulo... Quanto as questões ambientais... E que as suas crianças... Elas puderam ser agentes modificadores... Né... Nas suas casas... E no seu bairro... E... É... Agora... No dia 17 de maio... É... Que foi o dia... Mundial... Da reciclagem... É... Importante papel ambiental... No ano de 2016... É... Colaborando... Com a coleta seletiva... Então... Aqui está o certificado... Que a gente fez... E a entrega... Que a gente entregou... Para os condomínios... Horizontais... Anticais... É... Para os... Para os comerciantes... Para as escolas... Para as creches... Que estão engajadas... Nesse projeto... Uma forma... De agradecimento... É... A parceria... Que eles estabeleceram... Com a cooperativa... Amigos da natureza... E aqui... Outras ações... Que a gente desenvolve... Que... É... O óleo na pia... Não... Que... É um projeto... Que visa... Fazer com que as pessoas... Não descartem... O óleo na pia... Que... Nós todos sabemos... Que... É... Causa... Números problemas... Tanto na parte... De tubulação... Quanto na parte... De... É... Contaminação ambiental... É... O papapilhas... E baterias... Que... Fica em diversos... Pontos públicos... Né... Órgãos públicos... Da cidade... Que também... É uma questão... Importante... Porque também... É um contaminante... Do sol... E da água... E... Por fim... Eu deixo uma reflexão... É... Do Paulo Freire... Que... Educação não transforma o mundo... Educação muda pessoas... E pessoas... Transformam o mundo... Eu queria agradecer muito... O convite... E estar participando... Do... Do... Do fórum... De educação ambiental... E eu deixo os meus contatos... Né... O meu e-mail... E o site... Do... Daemão ambiental... Para quem quiser... Conhecer mais os nossos projetos... Controle de evolução no município... E entre em contato... Caso tiverem alguma dúvida... Eu tive apoio... Da cooperativa... Amigos da natureza... É... Do departamento de Agroesgurto... Minha Mente e de Olímpia... Da Prefeitura Municipal de Olímpia... Da Unesp... E do Programa... De Mestrado... Em Gestão e Regulação... De Recursos... E de Recursos... Para o SEADO... Agradeço imensamente... E tchau... 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 Tchau...